Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malanys0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo de Testando Lifehack aqui pra vocês, senhores. Terceiro vídeo aqui da nossa série, podemos dizer, queria agradecer a todos vocês pelo feedback no primeiro vídeo e no segundo vídeo. E eu disse que se o nosso último vídeo tivesse batido também 50 mil likes, ia ter parte 3, senhores. E eu prometi, eu estou cumprindo. E cá estamos nós com a parte 3 do Testando Lifehacks. Mas, galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é uma coisa um pouco mais voltada pra cola quente, né? Porque eu não admito o desastre que foi no nosso último vídeo, as coisas com cola quente, mano. Então, assim, eu não vou me dar vencida pela cola quente e a gente hoje vai estar trabalhando, assim, mais com a danada mesmo. Então, vamos torcer pra que dê tudo certo, senhores, porque, convenhamos, os Lifehacks mais incríveis são os com cola quente. Então, eu estou querendo, né, ter uma certa sorte aí no vídeo de hoje, mano. Mas, seguinte, já deixa o seu gostei, senhores, e se inscreve no canal pra não perder o próximo vídeo de Testando Lifehacks. A gente tem vídeo todos os dias aqui, ao meio-dia e 8 horas da noite pra vocês, mano. Então, clica aí no botão primeiro, se inscreva-se e vem fazer parte do Bom Dia dos Bonitos. Mas, senhores, seguinte, se esse vídeo também bateu 50 mil likes, parte 4 garantida pra vocês, fechou? Mas, bora lá. Senhores, como vocês sabem, absolutamente tudo que tá aqui... Pera aí, que eu coloquei, justo onde não aparece na câmera, absolutamente tudo que tá aqui vai ser testado hoje em algum tipo de Lifehack, mano. Desde a nossa bocinha de maquiagem, hein, que está bem suja, porque, quer ver que pareça, eu me maquio de vez em quando, tá? E temos aqui até latinha de fanta, esse vídeo não é patrocinado, mas podia voltar sem planta, coé. Saudade de ser uma dona da porra toda. Temos esponja, senhores, temos ímãs, que eu confesso que esse aqui é o que eu tô mais animada pra testar. Bagulho de cola quente, que isso aqui dói. Você pega pra bater em alguém com isso aqui, ó, plá, isso aqui dói pra caramba, fica vermelhão. E temos até uma colher, senhores. Temos de tudo aqui hoje pra tá testando os Lifehacks. E eu quero começar com um que eu tô muito, muito curiosa. E é óbvio que vai ser de cola quente, mano. E Lifehack de cola quente, a gente trabalha com papel manteiga. Mas, senhores, como vocês podem ver o vídeo que tá aparecendo aqui, Essa pessoa, ela não tinha ali uma outra colher e ela tinha só cola quente e uma colher só, né? Então, basicamente, ela transformou a colher que ela tinha em casa, uma colher comum, tá menina se afocando, Em uma colher de cola quente. Ela usou essa colher aqui como um molde, mano. Então, a gente vai começar por aí, mandando uma colher de cola quente. Senhores, qual a chance disso aqui dar certo? Não faço ideia. Mas, pelo que eu acredito, a gente vai ter que fazer uma camada até que generosa aqui de cola quente, cara. Porque, senão, vai ficar molenga, né? E nós não queremos... Tem uma coisa que eu não quero é a minha colher molenga. E eu bem que eu podia ter comprado um negocinho de cola quente um pouquinho mais responsa, né, senhoras? Esse aqui é muito pequenininho, mano. Comenta aí, galera, se vocês acham que eu tenho que comprar aqui um negócio de cola quente novo responsa. Porque eu tô com... pelo menos o tubo de cola quente tá maior, mas responsa. Agora, a pistolinha de cola quente em si... Nem tanto, né, meninas? Nem tanto. Tem uma observação muito interessante aqui, senhores. A nossa colher, ela não pode ter um furinho sequer. Não pode ter uma partezinha, né, que não esteja com cola quente. Senão, mano, vai vazar. Cobri a superfície total e completa. É, tá? Agora eu só tô de olho aqui pra ver se tem furos. Porque eu não quero furos na minha colher de cola quente, não. Rapaz, quando é que eu imaginei que eu estaria besuntando uma colher da minha casa com cola quente? Ó, a parte de baixo aqui já tá mais ou menos. Mas querendo ou não, né, tem que deixar isso aqui dar aquela descansada. Enquanto a nossa colher com cola quente dá aquela descansada, senhores, vamos pro nosso próximo life hack, que vai ser limpando a esponzinha de maquiagem no micro-ondas, basicamente, né? O negócio era meio que o seguinte, galera. A gente vai colocar sabão, né, sabão de detergente mesmo. Lá tá falando de soap. De soap é sabonete de louça, né? O que eu acho que é isso aqui, né, detergente, exatamente. Então vamos colocar um pouquinho de detergente no olho. No olho, porque lá também não dá medida, não dá nada. Vamos encher o resto com água. Dá aquela mexidinha show. E agora a gente coloca a nossa esponjinha de maquiagem aqui dentro e um minuto no micro-ondas. Pai amado, que a minha esponjinha não exploda, que ela não exploda, que ela não exploda. Mas parece que a nossa colher já está no esquema. Nossa, a colher está quentíssima. O calor da cola quente passou pra ela. E, senhores, olha como é que ficou isso aqui, mano. Olha só que bagulho esquisito, cara. Mas ok, vamos tentar aqui descolar a cola quente da nossa colher. E assim, eu tô achando que vai ficar um pouco molenga, mas no vídeo, a da mulher, quando ela tava tirando, também tava um pouco molenga. Mas olha só! Não dá pra segurar, não é possível. Dá pra segurar aqui embaixo. Eu vou dar um trato nesses furos aqui, senhores. A hora da verdade da nossa colher de cola quente não é agora ainda, senhores, mas que ela tá um pouco estranha, ela está. Vamos ver como é que ficou a nossa esponjinha. Nada, nada limpa. E uma coisa curiosa, a água evaporou. Ou foi pra dentro do negócio, porque tinha muito mais água aqui. Eu vou apertar com a colher aqui. É, mano, eu achei que esse aqui fosse dar certo. Esse aqui não tá dando certo. Ah, não, tá soltando sim. Tá soltando agora a sujeira. Olha lá, a cor da água mudando. Eita, Giovanna! Ó, a água definitivamente tá mudando, senhores. Não limpou a nossa esponja. Na moral, o Lifehack faz juto. Consegui rasgar a minha esponja, pressionando o negócio pra sair, senhores. Algo me diz que esse Lifehack saiu pior do que a encomenda. Esse não dá certo, não. Mas vamos ver a nossa colher, senhores. Vamos olhar aqui a nossa... Ela ainda tá com furo, mano. Na moral, eu achei que eu tinha tapado os furos, não tinha nada. E assim, ficou bonita. Não pode falar que não ficou bonita. Será que eu consigo comer alguma coisa com isso aqui, ó? Ó, ela tem furinhos, né? Não foi perfeita. Mas vamos tentar, sei lá, equilibrar a água aqui. O complicado, senhores, é que nem a conchinha ela fez, ó. Ela tá meio flatzão, sabe? Acho que não funcionou, mas eu vou testar com a água. Vamos lá, galera. Vamos ver se eu consigo pegar aqui a água. Olha aqui o que eu peguei de água. Aqui... Ó, ó, não fica. Ó, é pouca água. Não é uma colher, né? O nosso próximo Lifehack, eu confesso que é o que eu tô mais animada, senhores. Que vai esponja e também imãs, né? Eu não consegui o tipo de imã igual que o pessoal usou no vídeo. Porém, de tanto, davia, eu consegui um pequenininho, muito pequenininho, que é só essa parte aqui, que ele é muito poderoso. Porém, acho que o pequenininho já vai ser o suficiente. Basicamente, galera, convenhamos que é muito difícil você conseguir, tipo, limpar um copo que tem a bundinha mais apertadinha e tal, né? Você não consegue colocar a mão toda lá, né? Tá vendo? Meu dedo não passa. Então, esse Lifehack ajudaria muito, né? Então, vamos lá. Vamos cortar aqui essa esponja, igual o cara do vídeo fez. Eu acho que talvez uma tesoura seja mais inteligente. Basicamente, esse Lifehack consiste em a gente fazer um furinho aqui, né? Na lateral dele. E aí? E aí, senhores, colocar os imãs, um em cada esponja, né? Pra gente meio que limpar o negócio junto. Tipo assim, né? Seria mais ou menos isso. Coloca aqui o rolê. Tá, eu acho que o meu não vai caber os três. Vai ter que ser dois e dois. Isso, ok. Colocou aqui o imã. Dá aquela fechadinha show e a gente vai selar com cola quente. Assim, senhores, não tá perfeito. Eu gostaria que tivesse, né? Pode ver que eu consigo ver o imã daqui. Tanto dos dois. Mas eu espero que seja o suficiente, né? Pra arrasar aqui o rolê. Muito bem, senhores. Já secou aqui a nossa cola quente. Acho, acho, acho que tá bem grudado. E tá na hora da gente fazer o teste pra ver se a gente consegue limpar aquele copo ali perfeitamente com imãs e espuma. Espuma não, qual que é o nome disso aqui mesmo, mano? Esqueci o nome disso aqui. Esponja! Mas primeiramente, senhores, vamos ver se as nossas esponjas, elas não se atraem. Eu tô bem triste. Eu tô muito triste. Porque as minhas esponjas não estão se atraindo. Gente, por que que a minha... Ah! Eu tava mó na expectativa desse aqui, mano. Coê, mano! Ai, eu tô muito triste. Eu tô muito, muito triste, senhores. Eu acho que os imãs que eu acabei comprando não são fortes o suficientes pra, né, criar essa atração. Eu tenho mais imãs aqui. Só que esses aqui não são fortes o suficientes. Tipo, pra quase, tipo, ó... Eles são... Ele é muito levinho. Tá vendo? E esses outros aqui que eu comprei, eles são definitivamente muito, muito mais fortes do que esses outros alícias. Porém, eu não desisti ainda. Eu já encomendei imãs absurdamente blindões pra gente tentar fazer isso aqui. Porém, tentando, todavia, senhores, a gente vai ter que esperar chegar e testar de novo num outro vídeo de Lifehacks. Não funciona por enquanto. Por enquanto. Teremos aí, quem sabe, uma próxima parte. Ó, eu não tô conseguindo puxar nem com a esponja. O problema meio que é a esponja, senhores. Aguardem as cenas do próximo capítulo da esponja e o imã. Ainda na vibe da cola quente, senhores, eu quero ver se a gente consegue criar um negócio de prender o cabelo, que tá calor pra caramba, usando cola quente. E uma caneta? Como assim mandando a cola quente uma caneta, mano? A gente vai usar essa caneta aqui pra ser o molde da nossa espiral, da nossa sucinha. A gente tem que ir despejando e rodando, fazendo uma bela espiral. Pô, mas a minha cola quente, a minha cola quente é muito fininha. Senhores, comenta aí se vocês acham que eu tenho que comprar uma cola quente mais grossa. Mas, ó, tô fazendo aqui, ó, tá parecendo algo bem promissor, senhores. Comenta aí, galera, se vocês acham que vai dar certo ou não o nosso prendedor de cabelo de cola quente, mano. Olha só como ficou, galera. A gente tem que esperar isso aqui secar agora e depois meio que, né, juntar. A ideia é que fique algo parecido com isso aqui, ó. Esse bagulhinho aqui. Só que isso aqui é muito mais resistente do que qualquer coisa que eu poderia fazer com cola quente, senhores. Então, vamos ver se vai dar bom ou não. Deixa aí secando. A pior parte da coisa da cola quente é esperar o rolê secar. Puta, negócio chato de deixar o rolê secar. Hoje os nossos life hacks estão que tão difíceis, hein, senhores? Os negócios de cola quente, tô achando que é assim, a whole no low level. É outro nível aqui o negócio, mano. Mas eu já tô aqui com o nosso próximo life hack, basicamente, engatilhado, porque a gente vai fazer, sabe o quê? O mata-moscas de cola quente. Basicamente, a gente vai transformar isso aqui no negócio de catear o mosca. E eu já engatilhei aqui, senhores, as duas partes que a gente precisava pro mata-mosca, né? A frente e o verso que tá aqui bem secando, tá, meninas? A ideia, senhores, é colar uma coisa na outra, com isso aqui no meio, assim, e... Xablau! Eu, esse aqui, eu tô muito, mas muito otimista em relação a esse, senhores. Eu espero que dê certo. Deixa eu ver aqui se a nossa parte de baixo já secou. Já secou, então, acho que a gente já pode mandar o Megazord aqui. Temos aqui, então, a nossa frente e verso do nosso mata-mosca, né? Eu fiz os dois em cima do mesmo molde, eles estão do mesmo tamanho, pelo menos isso, né? Ou alguma coisa certa aqui tem que dar. E vamos lá, senhores! Senhores, eu espero que seja isso, hein? No vídeo, ele faz um quadradinho, senhores, aqui nessa parte aqui, onde tá o tubão. Também vou fazer, porque a gente tá copiando. É uma parte mais pra reforçar ali, mano, pro bagulho não ir embora, entendeu? Pra gente garantir o sucesso da missão, porque pelo menos um life hack aqui no vídeo de hoje tem que dar certo. Não, acho que tem a seda minha melhor coisa aqui de cola quente, mas vamos aguardar. Mas antes que eu esqueça, senhores, vamos tentar ver aqui como é que ficou o nosso negócio de prender o cabelo. Não tá querendo descolar aqui do negócio. Com muito cuidado para não colar a mão e o meu negócio está assim. Isso aqui não vai prender um cabelo nunca. Olha a molingueza disso aqui, mano. E eu fiz tudo certo nesse. Isso aqui eu fiz tudo certo. É que a cola quente não... Ela não é pra isso, entendeu? Pode-se dizer que tá preso. Quem eu tô tentando enganar, senhores? Isso aqui não prende cabelo nenhum. Mas eu acho que tá na hora da nossa maior criação já feita aqui com cola quente, senhores. Eu acho que essa vai dar bom. Ó, nossa, grudou até onde não era pra ter grudado? Na remenda que eu fiz? É, eu acho que se eu tivesse feito com um tubo de cola um pouquinho mais resistente, né, que esse aqui é muito molenga, ou tivesse feito essa parte aqui menor, talvez teria dado certo, entendeu? Mas vamos ver se dá pra bater. Nossa, dá pra bater a resposta! Deu um maior trabalhão pra fazer esse amaranhado aqui. Faz o seguinte, galera. Comenta aí qual dos life hacks do vídeo de hoje te decepcionou mais. Nenhum deu certo, mano. Nenhum, nenhum, nenhum. Confesso que eu fiquei chateiba. Porém, eu vou dar mais uma chance pra esse daqui, o dos ímãs. Eu acho que com o ímã correto, igual o do vídeo, vai dar certo. A cor de cola quente, eu tô assim desiludida, desiludida. Comenta aí, senhores, qual que você achou que deu mais certo, e qual o desastre total, que eu quero saber a opinião de vocês, senhores. Mas é que, meu povo, não esquece de deixar aquele gostei, de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Se esse vídeo bater 50 mil, vai ter parte 4. Mas é bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira, e eu fui!